Mas tem que saber, porque se tu quer falar com a tua mãe, tu tem... Pois é, mas eu pedi ajuda pra ela, que eu disse que eu não tinha ideia E aí eu disse pra ela me ajudar e ela disse Tá, então a próxima vez que tu for lá em casa, aí a mãe te ajuda a escolher Aí eu disse, ai, tá bom Aí eu fiquei, ai... O que é que eu vou? Vamos com a devinha Não tem nenhuma roupinha que tu anda namorando assim Que tu anda de olho Ah, pior que... Pior que não Eu acho que é o mesmo Malga da outra partida Só que agora esse azarou que eu tô de D.Va Na verdade é o mesmo time, na verdade Eu acho que todo time Eu acho que esse time tá jogando todo mundo junto Que é todo mundo os mesmos Por que essa D.Va tá voando se ela não tá ultada? Que eu não tô entendendo Essa... Essa D.Va... Eu falei D.Va Eu quis falar Mercy Essa Mercy tá voando sem parar Tô entendendo Essa Mercy ela... Essa Mercy ela é boa, meu Eu vou aqui ó Manns Já? Nossa... E você vai ter contraias? Deve ter contraias? Jkke? Já? Já... Vou nessa morça o Diabo eu matei Não, vivi é outra vida, o problema é que eu tô sozinho aqui, né? Olha lá, Lúcio, Lúcio usando corrida ao invés de me ir lá. Ah, é foda, mano. Enquanto os caras tem uns healer mó bom, eu fico com Lúcio correndo enquanto eu tô sem life. Que legal. É a Babi jogando em outro perfil. Ah, tá louco. Passei do lado dele com metade de life, ele cagou pra mim. Eu vejo que é de healer, então, porque de dano eu não tô cansado. Ah, vai dizer que alguém do nosso time saiu do jogo já, mano? Não, foi do outro. Meu Deus, foi do outro? Então tá bom. É que eu não achei que o outro time alguém aqui tá. Ai, merda. Eu tô lutado de novo. Nossa. Você tá massacrando o time, hein? Não, eu tô falando, só falta é o time acompanhar ali no meio, mas eu tô fazendo o que eu posso. Eu tô atacando sem parar, não morri. Mata a Mercy, a Mercy tá um hit, pessoal. Matei, 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 matei. Boa. Tchau, Malga. Meu Deus, esse jogo do precipício. Nossa, um healer curando o outro. Tô 10 barra zero, meu. Nenhum do time deles, mesmo eles jogando do jeito que eles estão jogando, tudo unido e os dois tanques, os caras fizeram 5 kills. Falta de me apoiar aqui que a divinha vai, meu. Já tô lutado de novo. Nossa. É, deu uma volta pra me pegar. Ai, merda. A Mercy eu peguei. Essa Kiriko aí tá muito fodida. Não, esse time todo tá jogando coordenado, mano. O problema é que o nosso time não tá. Olha esse Lúcio deixando velocidade ali, mano. Ah, meu Deus do céu, meu. Vamos tomar no cu, mano. Meu Deus do céu. Ah, tá louco. Os caras com pocket healers, os caras todo mundo jogando unido. Olha lá o dano deles comparado. Pior que é só esse carinha aqui, né? O que agora tá aqui de Win... Win... Winston. É o Winston, eu chamo de Winston. Agora trocou de novo. 5, 4, 3, 2, 1. Esse carinha aqui tá difícil, né? É ruim quando tem Mercy boa no time adversário. Além dela não deixar os caras morrer, quando eles morrem ela vai lá e ressuscita. Mercy boa faz muita diferença. E aquela mina ali joga, velho. E sai voandinho. Sim. Meu time tá com medo de avançar. Não tô entendendo. Bora, tanque! Ah, meu Deus, mano. Ah, time cagão, velho. Eu nunca vou matar ninguém assim, meu. O cara não avança comigo. Ó, o Malga morreu. Ó, o Malga morreu. Ah, não morreu não. Não morreu porque essa Mercy não larga ele. Não, mas tá quase, tá quase, tá quase. Não! Ai, meu Deus. Nossa, quase que eu caí. Eu vi essa. Quase que eu caí, velho. Ó, Mercy atirando e você é executado. Ah, que vergonha, os caras trouxeram o nosso pra nossa base, mano. Que time fraco esse nosso. Puta que me pariu. Quadruple kill. Chupa! Filha da puta. Do geral. Se eles querem esse ponto, eles terão que ir atrás de mim. Eu já tô lutada também, aí, qualquer coisa. O inimigo está encontrado! Olha aqui, meu, esse tanque. Esse baixo não dá cara, esses cagão, mano. Ah, os caras mais lixo, velho. Paf, ele pisou na armadilha. Não, não foi. Ele tocou bem. Ele tocou bem. Meu Deus. Quase saí de lá vivo. Eu matei 17. Minha primeira morte. Por isso que eles ultaram 3, 4 em mim. Ele tava focando. Por isso que eles estavam mordidos. Eu tava 17 barra zero. Eles estavam mordidos. Onde foi? O que foi? Matei. Vou lá. Aqui. Comigo. Aqui ó, aqui na ponte. Malga tá aqui. Tem uma Kiriko aqui. Ai não, não, não. Aqui ó. Ó, o Malga veio. Nós focar todo mundo nele, a gente mata. Ele sem Mercy, ele não é nada. Ele sem Mercy, ele não é nada, velho. Esse cara só faz alguma coisa porque ele tem Pocket. Bah, se eu tivesse uma Mercyzinha colada em mim assim. Meu Deus do céu, a festa que eu ia fazer. hanquei. Ah, oh, oh. Eu nem cheio aqui no round 2. Um. Triple kill. Quase triple kill. Outra, velho! Caralho, meu. Outra, tipo, triple kill! Tá bom pra vocês. 26 22 barra um barra os caras vão começar a me mirar agora velho nossa meu 2 quadruple kill mas vem o quinto pô meu deus e não sei se você te dando também tá ajudando bastante tá ajudando bastante tá tá eu fiz 15 quase 16k 16k praticamente o dano pegaram uma como é o nome dela que eu sempre esqueço e aí eles trocaram para caralho personagens começar a se assustar agora aqui 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 ó eu vi eu vi mas eu queria pegaram as áreas para counter a diva meu deus céu marca vina com o analógico o direcional esquerdo quando vê ela mais e aí e ela tentou me pegar ali mas não deu para ela não tirei todo life dela ela só ela só deu um pouco de desconto ali porque veio ela e mais um outro tanque em mim e aí e aí e aí e aí o alaís que era mercy virou virou reaper agora a dos trocaram totalmente o time ver só tá o mal velho, firme forte ah, trouxeram o Roadhog de volta cuidado que eles vão vir por aqui meu Deus mas adivinha, meu Deus as ult dela tá dando só bom né sim a diva tá imparável mano caralho, sai lá aí, sai lá aí sai lá aí, doente sai lá aí, sai, já deu a tua já de mercy tu tava fazendo algo pensa num cara que tá me caçando, meu mas eu tô vendo, pô gerar isso aqui, tio não, e eu vou pro meio e foda-se eu não tô nem aí não levou ninguém ela e escolte o dela que eu cancelei, eu anulei com o meu com o meu laser lá, tá ligado? sim anulei vai, essa foi linda essa foi vai, qual dos quadruple vai contar agora? eu acho que é minha com certeza duas quadruple kill, véi bora, meu velho ah, essa aí, foi todo mundo juntinho achei fácil caramba ué, ué tem que ter o desaforinho pra fechar com a chave de outro tchau sorry